Oitinho de maré, a gente vê que é um só bruto do penhárea. Os penhárea de sinalco de alumínio, o agulado, o ato. São os últimos anos que são os adolescentes do escápio. Oito escudos. Encontra-se em uma reserva o próximo adv universo de expressão. As margens mesmo... Oito Obrigado. Os piranhas, os peixes, os peixes que tem na lagoa, traíra, lambarim, corvina, tucunaré, piranha, peixe-pedra. Olha, as peixes conservam, os peixes conservam. A gente encheu o peixe de maconha e coisa de água. É petrificado. É petrificado. Caralho, Amazonas, tucunaré. Não sei disso. É um negócio de pequeno. Obrigado.